Tem tempo, né? 1h45 é muito tempo no futsal, uma falta agora boba do atleta da equipe do Joaçaba. O Oscar pegou com reclamação. E lá vem Joaçaba, bateu! Gol! Do Joaçaba! Rafan, camisa número 80. Numa saída de bola errada da equipe do Blumenau. Ele recuperou, tá aí com comemoração e tudo. Passe errado Dudu e o Rafan na saída do goleiro Kelvin de pico. A bola foi no cantinho, tá aí um show de imagens por todos os ângulos pra você conferir. Rafan, 1h34 para serem jogados. Recuperou Diogo, vai pra cima a marcação, tocou atrás, lá vem o Caio! Gol! Do Blumenau! Caiu, caiu, camisa número 99. Falava! Vem o Júlio pra puxar o contra-cop, lá vem o Joaçaba. Recuperou Diogo, vai pra cima a marcação, tocou atrás, lá vem o Caio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Blumenau! Caiu, camisa número 99. Falava, o garoto é bom, é o pivô. Referência, recebeu um passe açucarado do Diogo de Calcanhar. E ele veio de pico pra vencer o goleirão Bruno. Tá lá no placar, faltando 15 e 24 para serem jogados. Tudo igual aqui em Joaçaba. E aí